Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. A gente recebeu um e-mail do Matheus, é um inscrito do canal aqui, e ele alertando do que está acontecendo aí com a página do Banco Inter. Então eu quero mostrar para vocês um alerta que não só do Banco Inter, como de outros bancos, como de outros cartões que vocês estão ou poderão ficar vulneráveis caso acesse esses sites falsos através de Facebook, WhatsApp, grupos de Facebook. Muitos de vocês só aprendem quando vocês tomam um golpe, que eu acredito que muitos de vocês que levaram o golpe de alguns cartões tomaram juízo e aprenderam a não ficar entrando em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, que é onde vocês cliquem nesses links e eles capturam as informações de vocês, e aí, um abraço, tá? Então o Matheus aí mandou essa mensagem por e-mail para mim, eu quero que vocês leiam comigo. Bom, como o seu canal é voltado para cartão de crédito, em notícias, por favor, necessite de sua veracidade. Hoje me deparei no Facebook com uma publicação do Banco Inter, com uma página do Facebook mostrando Black Friday. Escrito o seguinte, aumente seu limite em 70% hoje. Cliquei na página, como amadora, e já estava percebendo o golpe. Vi que só havia uma curtida. Bom, cliquei no site e fui redirecionado a um site com o template aparecido com o Banco Inter, com o formulário para cadastro do suposto Banco Inter 70% de limite. O mesmo pedia seu CPF, número de agência, com dígito e senha de acesso, e-mail cadastrado, senha, e-mail, entre outros documentos pessoais. Com certeza aplicasse o golpe, pensando e batendo a cabeça como eles deviam agir. Pensei se eles tivessem acesso ao banco, em sua agência e senha, a sua conta, certo? Se você tiver saldo com débito, pode fazer transferência, pagamento, boleto e outras coisas mais. E ele pede, por favor, verifique a veracidade possível. Bem, o link que ele manda é esse link que eu estou mostrando na tela do vídeo aí. Gente, está gostando do vídeo? Está curtindo? Se inscreva aqui no canal, ajude-nos a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos, assim você vai me ajudar que mais pessoas conheçam o nosso canal de orientação, o nosso canal de investimentos, o nosso canal da segurança da informação, assim as pessoas vão estar mais atentas sobre cartões, conta correntes, bancos, investimentos e por aí vai. Dá uma força para mim, se inscreva no nosso canal. Eu peço para vocês, não cliquem nesse link e fiquem espertos. Por quê? Quando você clica nesse link, eles já entram dentro da sua máquina, se é celular, se é computador e conseguem navegar junto com você. Outro ponto é você não digitar a sua agência, conta, sem perceber, conforme estamos na tela do vídeo, essa página tem que estar lá em cima da página, tem que estar dessa forma aí, um cadeadinho de segurança, escrito o nome do banco, .sabr, e essas iniciais, http, s2. barra, barra, e o site do Banco Inter. Nesse link aqui, ele entra com outro nome, tá? E a pessoa não percebe que está vendo a página igual a essa que está vendo no vídeo aí, tá bom? Como eu tenho um bloqueador aqui, ele me mostrou suspeita de phishing, falsificação pela web. Então ele não vai deixar eu entrar porque eu tenho esse bloqueio. Então muitos de vocês, se não tiver esse bloqueio, ele vai entrar na página, como o nosso amigo Matheus clicou e foi jogado para a página falsa, e ele percebeu imediatamente que era um golpe, tá? Então tomem cuidado que muitas pessoas estão desesperadas por crédito, ainda mais ele falando ali que 70% de limite, a pessoa vai ficar doida, querendo clicar para ver se é o Banco Inter mesmo. E não é o Banco Inter, tá? Então eu trouxe vocês para esse vídeo, porque o Matheus mandou essa notícia para a gente aqui, e nada mais é que eu estou fortalecendo e protegendo vocês com esse vídeo, para que vocês não caiam em golpes. Não é o Banco Inter, não é o Banco X, não é o Banco Y. São várias pessoas de má fé que agem para capturar informações do banco, roubar, capturar seus dados e fazer uma devastação com o seu nome aí. Então fique atento, não só para o Banco Inter, como outros sites falsos que tem por aí também, como de cartões falsos, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao site falso que fizeram do Banco Inter aqui no quadro As Rapidinhas do Ordo da Renda.